E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e a Netherrealm acabou de divulgar o novo trailer do jogo Injustice 2. Eu vou assistir agora pela primeira vez junto com vocês e logo em seguida faço meus primeiros comentários. Então vamos para Injustice 2! Monster, Guardian, Vigilante, the preservation of life, so often the justification for taking it. Humans elevating those that keep guard until they watch too close and the so-called hero condoning the very act he would condemn. Transgressions of the past shape actions to come. As offspring turns into adversary. Yesterday's loss. Leads to madness. And God becomes tyrant. Becomes outcast. Becomes dust. As factions dissolve and form. And lust for power enslaves all. Such folly and futility in the grand design. Curious how lines, once clearly defined, become blurred. Perhaps it is time for them to be redrawn. Até a while. Sele sick. Eeey! It's time for them to be red all. Imagine. As we move on. Vamos começar então, tem três versões do game desse. Olha só, que brincadeira é essa? Alguns pontos a destacar sobre esse novo trailer de Injustice 2. O primeiro são os gráficos do jogo que estão maravilhosos, pelo menos no trailer. Tem aquela questão que a gente viu também no Injustice 1, que na hora do jogo o gráfico é uma coisa, nas animações, é uma coisa completamente diferente, mas aqui tá num nível quase real, tá num nível quase cinematográfico, assim, de tão bom que estão os gráficos de Injustice 2. O jogo que vai sair aí a princípio, pelo que deu de ver nesse novo trailer, vai sair pra Xbox One, e Playstation 4 ainda não tem versão pra PC, o que me faz chorar muito, muito mesmo, porque eu sou um jogador de PC, mas enfim, eu espero que mais pra frente eles liberem sim Injustice 2 também pra computador. Outra coisa a se dar destaque quanto a esse trailer, é uma cena ali inacreditável do Superman com a Lois no braço, né, ela tá já morta ali, coberta por um véu, e o Superman usa sua visão de RX e vê que tem um filho dentro da barriga dela, então, ela seria mãe, o Superman seria pai, e aí desperta toda a fúria dele, e aí, assim como nos quadrinhos de Injustice, o Superman vai lá e usa o seu braço e atravessa o Coringa, essa cena é muito impactante, já foi usada lá em Injustice 1, só que aqui, por conta do tom muito mais noir, muito mais dark de Injustice 2, a coisa ficou elevada ao nível máximo, tá ligado? Tá muito tenso, todas as cenas tão muito tensas, ali no final tem um encontro entre Superman, Supergirl e Mulher Maravilha, que ficou bem tenso, a gente não sabe ali o que vai acontecer a partir dali, mas eu tô doido pra jogar esse modo história, só por conta do que eles apresentaram nesse trailer, tá ligado? E por fim, né, depois que já aparece o nome Injustice 2, quem aparece e quem aparece o Darkseid? Eu realmente não esperava por isso, eu não contava que teríamos o Darkseid nesse jogo, eu não sei como ele vai ser introduzido, mas então sim, ele deve ser o grande chefão do jogo, a gente só não sabe se ele vai se aliar ali ao Superman, ou se a gente vai ter um novo vilão-herói, né, no Injustice 1, foi o Superman, será que vai continuar sendo o Superman, né, vai continuar a história do primeiro jogo, ou será que vai ser uma história completamente diferente? Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra saber. Mas então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês pretendem comprar o jogo Injustice 2, qual das três versões apresentadas que vocês pretendem comprar? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa também o like pra ajudar a gente na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e ativa o sininho que é pra receber notificação sempre que saírem vídeos novos aqui no Nerd News. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já! Tchau! Tchau!